Música Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as minhas comprinhas Isso aí, vocês sempre falam Fernanda, 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 mostra as suas comprinhas Porque eu sempre gosto dos meus bebês reborn, mas eu não mostro as minhas Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as comprinhas que eu fiz pra mim E é só as minhas, tá gente? Agora eu não vou mostrar as de bebê reborn Mas, antes de começar o vídeo, eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal Então chega de enrolação e vamos ao vídeo! Música Então eu vou começar por aqui Ó, tem esse topzinho aqui, muito bonitinho Ah, caso vocês vão ver assim Gente, mas é a mesma estampa É igualzinho o desenho, só que muda a cor É porque quando você gosta de uma peça de roupa A gente não compra só uma assim A gente compra de outra cor Compra na mesma estampa Quem é assim, comenta aqui embaixo nos comentários Pra mim Assim Ó Assim que é igual Só que ela É a mesma estampa, mas ela é uma blusa Tá vendo? Música Essa blusa aqui Ela é bem legal Porque, ó Ela é toda diferente E aqui na parte de trás Ela é assim Música 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 Essa daqui também é muito bonitinha De bolinha Música Aqui a desfiada É bem legal Esse vestido Apesar de não estar, né Calor Eu tenho ele Eu comprei ele Mais um tempinho Mas eu tenho ele Eu não usei Música Floridinho Eu gostei muito Desses detalhes Aqui na saia, ó Bem legal Música Gente, eu amo muito Essa blusa Sério Olha isso Música Ela é muito boa Música Ela é bem colorida Música E aqui Música Aí tem esse coletinho aqui Não é conjunto Mas Eu fiz um conjunto Desse colete Com essa blusa Peraí que eu já mostro pra vocês Música Esse colete aqui Música Eu fiz conjunto Com essa blusa aqui Música Ela é muito linda Música Ela é bem detalhada Há vários desenhos Bem legais Música Música Ah, peraí Antes de mostrar a próxima peça de roupa Eu vou colocar junto aqui Pra vocês verem como que fica O colete e essa blusa Eu gosto de usar assim Eu sou a blusa Mas eu gosto bastante Assim de fazer esse conjunto E agora sim Eu vou mostrar isso daqui Pra vocês Essa daqui É muito linda Ela é cheia De pedrinhas aqui Ó De manga longa Música E mais uma vez Tem a mesma estampa Só que muda a cor Música Essa blusa é linda Música É bem legal Isso aqui dela Aí eu tenho Igualzinha Só que azul Opa E Fernanda Essa bluta de ponta cabeça Aí tem essa blusa aqui Que eu amo também Ela é muito linda Ó Música Ela é muito bonitinha Música Gente Essa calça é maravilhosa Eu preciso mostrar pra vocês Eu não sei se a câmera Vai pegar inteira Mas Ó Ela é toda rasgada Ela é maravilhosa Ai Eu amei Na parte de trás Aí tem esse top Aqui também Essa saia de bolinha Eu comprei Eu comprei também Essa calça Aí tenho essa aqui Mais escura O interessante dela É que essa daqui Não tem botão E nem zíper Olha só É bem engraçada Vamos para essas roupas Agora Aqui tem esse vestido Muito lindo Gente Olha só Que fofura Aí eu comprei também Os shorts A mesma estampa Porque eu amei Essa estampa Ela é muito linda E é bom Porque ela vai com tudo Né É interessante também Porque ela tem Uns brilhinhos aqui No tecido É muito quietinha Essa blusa Eu preciso mostrar para vocês Olha só isso Que fofura É muito linda Essa blusa Gente Uma coisa bem legal Que dá para fazer com ela É você pegar assim Você pode usar assim Ou você pode Dobrar a manga Dela Uma vez Fica assim Mas se você dobrar duas Ela fica bem Trabalhada É muito linda Aí tem essa saia aqui Também Muito fofa Aqui E essa blusinha aqui Gente Muito linda Que dá para fazer conjunto Quer ver? Opa, peraí Aqui E aqui Que dá para fazer conjunto Com Com esses shorts Que eu mostrei para vocês Que é bem bonito Aqui Com essa blusinha É legal Ela tem glitter É muito fofa Bom meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas calma Ainda tenho mais informações Para contar para vocês Amanhã Eu vou mudar o nome do meu canal E Eu pensei Acho que eu vou fazer uma live no YouTube E sim gente Lá pelas sete Oito horas da noite Eu vou estar aqui Gravando um vídeo Ao vivo com vocês Então ó Vocês podem chegar Chega, chega, chega Vai tentar né Vai ser muito legal É A gente vai tentar Isso Em torno dessa Meio termo Entre sete Oito horas Mais ou menos Então você fica bem ligadinha aí Porque vai ser muito legal Então se você já gosta Desse tipo de vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Antes de encerrar Eu vou escolher Uma dessas peças de roupa Porque eu vou sair hoje E eu posto lá no meu Insta Se você não me segue Me siga lá Arroba Youtube Hernanda Isso aí Um grande beijo E Tchau Tchau Fui